Agora, eu não chico a data de coper, aí eu acordo pra você irá A galera não tem mais jeito, hoje a manhã já tem tudo pra você morar No campo, no coração, tudo pode acontecer A paixão de afirmar, a paixão de aprender O ciúme que eu mandar, a falta de ser A cabeça quer pensar, meu amor, só quer você Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão da saudade, a paixão de afirmar, o ciúme quer matar A saudade quer doer, a cabeça quer pensar, meu amor, só quer você Você chegou bem devagarinho, no meu olhar Parecendo um bicho mansinho, querendo se aconselhar O meu Deus, a guarda deu bobeira, a frio e uma porta pra você irá E agora já não tem mais jeito, hoje a manhã já tem tudo pra você morar E agora já não tem mais jeito, hoje a manhã já tem mais jeito, hoje a manhã já tem tudo pra você morar No campo, no coração, tudo pode acontecer A paixão de afirmar, a paixão de afirmar, o ciúme quer matar A saudade quer doer, a saudade quer doer A saudade quer doer, a saudade quer doer E agora já tem mais jeito, hoje a manhã 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 já tem mais Eu já jurava que me amava, mentirinha E a maioria do que eu via, quando eu via o dia Que eu era tudo pra você, a coisa de querer Que nunca ia acontecer, viver sem ninguém Eu posso dar tanto domingo, tanto lá, mas é dia Que eu estava gostando de viver, como se fosse permissão do santamento Ligava pra mim, eu estava pensando em você Eu já tinha que ir a maioria do que eu via, que já me lembrou Eu já tinha que ir a maioria do que eu via, eu era tudo pra você A coisa de querer, que nunca ia acontecer, viver sem ninguém Eu posso dar tanto domingo, tanto tempo, cada dia, mas é dia Que eu estava gostando de viver, como se fosse permissão de viver Que eu era tudo pra você, a coisa de querer Que nunca ia acontecer, viver sem ninguém 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 Se for em tudo mais eu sou, vim dar meu coração, que eu vou embora. Se eu não ouço em todas as vezes, eu posso quando vocês ficam só? Quase que não sai do canto, daquele jeito da Juliana. Aloysio meu filho! Você jurava que me amava, me queria, e a mais de sua vida gostou de alguém aqui. Eu era tudo pra você, a flor não tem querer, que nunca ia poder viver sem mim. Eu sou pro seu gato, eu sumi, tudo bem do que a minha, mas a cena tava a força de viver. Eu sou pro seu gato, eu sumi, tudo bem do que a minha, mas a cena tava a força de viver. Você jurava que me amava, me queria, e a mais de sua vida gostou de alguém aqui. Eu era tudo pra você, a flor não tem querer, que nunca ia poder viver sem mim. Eu sou pro seu gato, eu sumi, tudo bem do que a minha, mas a cena tava a força de viver. Segura aí, Dracirilinha! E quando foi que eu errei, aonde eu vacilei, fiquei de fora, roi. E quando foi que eu errei, aonde eu vacilei, fiquei de fora, roi. E foi tudo uma ilusão, vem lá meu coração, eu vou embora. É até de manhã, Martinho, fica tranquilo.